Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a minha toalhinha com três manchinhas sobre ela. Essas manchinhas eu tentei apagar com tudo que me foi possível, mas eu não consegui. Ela já era muito velhinha, tinha essas manchas e eu não consegui mais tirar. Então, eu decidi fazer mais um desenho em cima dela, fora os que já tinha, que a gente saiu acendendo, saiu modificando até, não é? Para esconder essas manchinhas, só que para isso eu precisaria fazer um caixinho de um lado e outro do outro. Olha só as manchinhas, e essa daí é até maior. Fiz dois desenhos, todos dois são iguais, só que eu coloquei uma bolinha como elemento principal e vou colocar uma bolinha de um jeito do lado e outra do outro. Vou aproveitar aquelas bolinhas que nós pintamos para aqueles cachos. Lembra que pintamos várias bolinhas natalinas? Então, eu vou trazer duas maiores, aquelas nos tons mais discretos, porque a gente já tem muita cor nessa toalha e muitos detalhes. Então, eu vou pintar os tons mais discretos e vou colocar grande para você ver que, embora eu tenha trazido aquela ideia bem pequenininha, mas é apenas um guia de cores que você pode estar ampliando aí na sua casa e pintando conforme a sua necessidade. Vou passar ouro em volta dela, em volta das regiões mais centralizadas do meu desenho, como eu fiz por todos os cachos que tem nessa toalha, não foi? Passei o ouro, única sombra, que foi o ouro mesmo. E depois a gente veio com uma folhagem aí por cima, com o verde oliva e o branco. E eu vou fazer para essa do mesmo jeito. Eu passei com o pincel número 14, para essa região mais centralizada, para eu não borrar os elementos principais. E agora, eu estou passando com o número 20, estendendo um pouco mais. Olha só, estou afastando mais dessa região mais central, essa sombra, e bem suave. Até porque o ouro, ele é, de fato, ele deixa uma pintura bem suave, não é isso? E vou fazer esse esfumaçado em volta dessas regiões mais centralizadas. Eu não vou dar a volta no desenho inteiro. Quando você terminar esse esfumaçado com ouro, você procura pegar um pincel velhinho, aquele que já tem bem pouquinho pelinho. Olha só a situação do meu, tá vendo? Bem acabadinho, bem durinho. Daí, eu pego tinta só de um lado dele, eu estou pegando aí o verde oliva, e vou riscando. Viu como dá para fazer os galhinhos direitinho com esse pincel? Pincel durinho, um pouquinho pelinho, aquele bem velhinho. E você pega a tinta só de um lado. Aí, ele não borra, e você sai puxando ele em cima do seu tecido. Olha, você consegue fazer esses risquinhos onde você quiser. Eu estou pintando agora os azevinhos. Para eles, eu vou encher todos com púrpura. Já fiz dois cachinhos, vou fazer esse último com vocês. Fiz do mesmo jeito. Agora, eu vou pegar o branco, vou fazer a separação de cada um dos azevinhos e colocar um pouquinho de luminosidade. Olha só como eu estou fazendo. Coloco o branco, vou puxando, fazendo a separaçãozinha. E colocando luminosidade para essa região mais afora. A parte que um azevinho fica embaixo do outro, a gente não precisa colocar a luminosidade. A região de sombra. Olha, eu vou dividindo, vou separando todos eles com um toquezinho de branco. Tudo que nós vamos usar para esse azevinho, ou para esses azevinhos, são o púrpura, o branco e um toquezinho de preto para fazer as separazinhas. Mas, eu não vou colocar sombra, eu não vou colocar outros tons, que não sejam o branco e o púrpura, para desenhar ele em si, ou para pintar ele em si. Veja que eu vou colocando a luminosidade de todos. Tem esse central que eu preciso clarear todo ele, para que ele se sobressaia. Deixe sombra para esses que estão embaixo. Essa é a mesma forma que a gente pinta a uva, aquela uva bem mais praticazinha, que não tem muitos detalhes. Agora, eu vou colocar um excessozinho de branco em cima de cada um deles. Um toquezinho, mais como luminosidade, depois uns excessozinhos como brilho. É dentro dessa covinha, vamos dizer, que eu estou fazendo aí em cima, que eu vou colocar as sépalazinhas com o preto. Você pode estar colocando essas sépalazinhas também com o sépia, tá bem? Eu vou usar o preto aqui na minha pintura. Esse é um detalhezinho, aliás, esses cachos que tem nessa toalha, dá para você pintar a toalha que você quiser. Uma toalha pequena, uma toalha grande. Principalmente, você aproveitando cachinhos como esse que eu estou fazendo hoje, para você ir intercalando entre os cachos principais, pela borda de uma toalha, se ela for muito grande. Agora, com o pincelzinho zero, eu vou colocando aí as sépalazinhas com o preto. Esse desenho, ele é um desenho mais prático, para aquelas pessoas que estão começando na pintura, podem se arriscar à vontade a fazer esse desenho. Ele não tem muitas misturas de cores, ele é uma pintura bem mais tranquila. As folhas, eu vou fazer assim, gente. Eu vou encher tudo com verde oliva. A gente já viu essa pintura antes, não é? Todos esses detalhes a gente já viu antes. Mas, caso você tenha encontrado esse vídeo, e queira pintar só esse arranjinho, Então, eu vou mostrar, parte a parte, como foram feitas. Não um todo, mas como cada parte foi feita. Para as folhas, eu enchi tudo com verde oliva. Se você não tiver o verde oliva, você pode estar usando o verde que você tiver na sua casa. Coloquei o branco na região central da minha folha, para que ela tenha uma luminosidade, e tenha um lugar onde eu posso colocar as minhas nervuras, e elas apareçam bem. Veja só, essa separação que eu estou fazendo, entre essas duas folhas. Eu estou colocando o branco no contorno do carbono, e puxando para cima da folha que está por cima. Vou espalhar esse branco para essa região do encontro de folhas, e vou espalhar um pouco mais de branco na região central da nossa folhinha. Veja que é a mesma coisa. A única diferença é que eu coloquei o branco, fazendo a separação das duas. Mas, para essa região central, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai, já estava todo cheio, não é? Com o verde oliva, e eu passei branco para essa parte mais centralizada, onde nós vamos colocar as nossas nervuras. nessa parte aí, eu vou melhorar esse acabamento, essa separação entre as folhas. Veja que eu vou deixar assim bem marcadinho, e vou passar as nervuras com tinta só de um lado do pincel. Sabe aquele processo que a gente usou para fazer esses galhinhos? É a mesma coisa, tinta só de um lado do pincel, só que esse pincel que eu estou usando, ele é um pouco mais macio. Mas o processo é o mesmo, apenas os pelinhos desse pincel estão maiores, então ele, consequentemente, está mais macio. Olha só essa pequenininha aí, separada, que não tem nada em volta dela. Vou encher ela inteira de verde oliva, vou passar o branco por essa região central, tá vendo? Vamos passar o branquinho aí em cima, e fora isso, a gente só coloca as nervuras e ela vai estar prontinha. Você pode deixar ela mais escura ou mais clarinha, depende da quantidade de branco que você colocar, fica bem a seu critério. Vou colocando as nervurinhas, ajeitando esse cabinho, colocando as nervurinhas dos dois lados, tendo cuidado de não borrar, não passar para o lado de fora. Se ficarem grosseiras, eu arrumo um pouco, apago um pouquinho, com um pincel mais durinho, a nervura fica fininha. E agora, olha só como eu vou colocando essas batidinhas com verde oliva. Primeiro, eu vou colocar com verde oliva, o tamanho das batidinhas vai variar do tamanho do pincel que você esteja usando. Eu estou usando um número 6, você pode usar um menor, se quiser folhinhas menores, ou um bem maior, se você quiser folhas maiores também. Eu vou usar o número 6, eu não quero folhas muito grandes. Você pode colocá-las mais ralinhas ou mais fechado, se você quiser mais fechado, você vai precisar colocar uma quantidade maior de batidinhas no mesmo lugar. Depois que você colocar o verde oliva, não precisa lavar o pincel, você vai pegando o branco e colocando também batidinhas aí por cima. Vai ficando com uma luminosidade para essas folhinhas e outras folhinhas, assim, a sujeira do pincel dá a ideia de ter umas folhinhas mais claras, outras mais escuras. E a gente consegue também um preenchimento maior e melhor dessa vegetaçãozinha aí, que a gente vai colocando em volta do nosso desenho, enchendo mais ele. Terminado essa parte das folhinhas, eu vou colocar uns pinguinhos de azul turquesa com glitter. Olha só, vou colocando uns pinguinhos por aí por cima, das regiões onde tem essas folhinhas de batidinhas, para deixar um brilho, uma coisa mais natal para a nossa toalhinha. Você pode colocar o quanto você quiser, ou só um pouquinho, ou bem mais, você pode colocar outros tons, a cor que você gostar, o brilho que você gostar. Para essa bolinha, eu vou encher ela toda com sépia, vou pegar o areia, para colocar luminosidade sobre nossa bolinha. Vai ficar uma luminosidade bem mais suave do que se nós estivéssemos usando o branco, mas você pode estar usando o branco aí na sua casa, tá bom? Não vai ter muita diferença. Só é você colocar um pouco menos, se você quiser a sua bolinha assim, um pouco mais escurinha. Se você quiser ela mais clara, coloca uma quantidade também maior. Procure unir bem essas tonalidades e deixar mais centralizado ou mais voltado para uma região, para um lado. Eu estou deixando mais voltado para esse lado direito. Vou colocando porções maiores em um determinado ponto. Se você quiser fazer a pintura um pouco diferente, você pode estar primeiro passando areia na região que você quer mais luz. E no em volta, você vai emendando o sépia. Eu penso que para você fazer em casa, principalmente você que está começando, seja mais prático assim. Encher tudo e depois vir clareando. Eu vou, gente, agora marcar um pouquinho os risquinhos. Mas para vocês verem, aqui até que dá ainda para eu ver. Mas eu vou marcar mais os risquinhos com lápis, para que vocês vejam melhor o trabalho. É escuro mesmo. É uma região, né, que a gente pitou com sépia. O sépia é um tom bem escuro. Mesmo assim, olha, dá para a gente ver as separaçõesinhas, principalmente eu marcando com lápis. Para você enxergar melhor aí na sua casa. Agora eu vou pegar ouro e vou marcar as listinhas mais largas. Deixando um risquinho entre elas. Uma listinha mais estreitinha entre cada uma delas. Você deixa secar um pouco a sua bolinha. Para você fazer com mais tranquilidade. No meu caso, eu não deixei secar. Eu já estou colocando diretamente. Também dá para fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Se você não deixar secar, pegue um pincel de pelinhos mais longos, pelinho mais macio. Esse meu, ele tem os pelinhos mais longos, logo está um pouquinho mais macio. Essas listinhas que eu vou colocar em cima, eu estou deixando-as com a parte de cima mais estreitinha. E a parte de baixo mais enlarguecida. Estou arrumando aí o contorninho com o pincel número 2, redondo e macio. O pelinho dele é macio. Depois, você pode estar retocando esse ouro. Ou com um pelinho macio, um pincel de pelo macio. Ou então, você deixa secar e retoca depois, tá? Ideal seria você deixar secar. Mas, eu quero terminar logo esse desenho. Eu vou fazer diretamente. Veja que eu vou arrumando aí. Vou colocando uma porção maior de ouro. Vai aparecendo bem. E quando for secando, conforme vai secando, você vai vendo a necessidade. Se precisa retocar esse ouro ou não. Eu vou fazer todas essas listinhas. Veja que tá aparecendo bem. Não tá ficando assim apagado. Tá mostrando bem o ouro que eu tô colocando aí em cima desse sépia. Nessa hora, você toma um cuidado com esses contorninhos que ficam mais escuros. Porque, se a gente deixar muita irregularidade, ele aparece muito. Eu enchi todas as listinhas. E agora, gente, eu vou colocar um pouco de luminosidade aí em cima. Essa luminosidade, acredite, fica bem melhor de ser colocada quando tá seco a nossa bolinha. Eu vou colocando aí areia. Você pode tá usando o branco. Como eu fiz a minha primeira luminosidade com areia, eu vou colocar areia também. E eu vou colocar esse brilho assim em cima do ouro, do sépia, do areia que já tava aí por baixo, não é? Colocar o brilho aí por cima de tudo isso. Depois, você pode tá colocando um pouquinho de branco em cima, se você quiser ele mais clarinho. Ou pode deixar, assim, só o areia mesmo. Só o brilhinho com areia mesmo. É importante que você vá unindo as laterais dessa tinta que tá colocando aí em cima como luminosidade. Unindo aos tons que já estão aí pintados, tá bem? Porque senão vai ficar uma tinta solta, jogada aí em cima, vai ficar como se fosse um borrão. E não um brilho em cima da sua bolinha. Você pode colocar aí uns dois ou três pontinhos. Eu vou colocar os três pontinhos de luminosidade. Você pode colocá-los até maior. Eu vou deixá-los, assim, mais discretos, menores. Porque tá tudo muito úmido aqui, se misturando muito. Mas fica à sua vontade. Se você quiser ele mais, uma bolinha com mais brilho, mais luminosidade sobre ela, você deixa maior. Bom, gente, esse é o resultado final desse caixinho novo que eu criei aí em cima. Beijos e até um próximo. Tchau. Tchau.